Alô você, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Olha, chegamos na nossa aula de número 3 e você já tem material novo. Já baixou? É, você já tem um material novo com o tema dos bens jurídicos, com o tema do domicílio, com o tema da prescrição, da decadência, enfim, um material riquíssimo. Então, você não vai precisar de livro, um material riquíssimo para você desenvolver os seus estudos. E por falar em estudos, vamos começar? Hoje é dia de Direito Civil, aliás, todo dia é dia de Direito Civil. Direito Civil é uma matéria muito importante no seu concurso e a gente vai falar um pouco sobre ele, vai falar mais um pouco sobre ele. Como sempre, a sugestão de bibliografia, para você que não percebeu isso na aula passada, e a gente começa com esse tema aqui, o tema do domicílio. Um tema que você vai encontrar entre os artigos 70 a 78 do Código Civil, do artigo 70 e do artigo 78 do Código Civil Brasileiro, você tem aí o tema do domicílio, tá? Bom, se eu fosse matematizar para você, eu lhe diria que domicílio é igual a residência mais ânimos. Essa é uma ideia, tá? Domicílio é o lugar onde a pessoa é habitualmente encontrado, ou seja, residência, elemento objetivo do domicílio, com ânimos de ter ali as suas relações, com ânimos de ter ali o seu centro civil de negócios jurídicos. A isto se convencionou chamar domicílio. A isto se convencionou chamar domicílio. O domicílio é um instituto muito importante para o direito. Através dele se afere o local onde o réu é citado, em regra, onde ele responde civilmente, onde ele vota, o domicílio eleitoral, enfim. O domicílio é um tema que transborda, o domicílio é um tema que transborda o direito civil e tem uma relevância importantíssima. E aí a gente começa, como eu já estava começando, fazendo a pergunta central. O que é domicílio? E qual a sua importância? E como eu estava ali dizendo, na forma do artigo 70 do Código Civil, o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. O domicílio, portanto, é composto de dois elementos. Se ligue. O elemento objetivo, que é a residência. A residência é o lugar onde a pessoa é habitualmente encontrada. Elemento objetivo. E o elemento subjetivo, que é o ânimos. O desejo de se ter ali o centro dos negócios jurídicos. Então, domicílio é igual a residência mais ânimos. É possível que uma pessoa tenha mais de um domicílio. A isso se convencionou chamar domicílio plural ou pluralidade de domicílios. Imagine você, por exemplo, um adolescente que vive sob o regime jurídico da guarda alternada. Esse adolescente, filho de pais divorciados, por exemplo, ele mora, no meu exemplo, segunda, terça, segunda, quarta e sexta com a mãe, terça e quinta com o pai. E nos finais de semana, pais e mães se alternam, ele alterna os seus domicílios. Esse adolescente, ele tem domicílios alternados. Ele se submete a uma hipótese de pluralidade de domicílios. Isso é possível, tá? Isso é juridicamente possível. O Código Civil Brasileiro, no artigo 71, diz que se a pessoa tiver diversas residências onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer daquelas residências. A exemplo do adolescente submetido à guarda alternada, o exemplo que eu acabei de lhe apresentar. Então, domicílio é o lugar onde você é habitualmente encontrado, com ânimos de ter ali o seu centro de negócios jurídicos, elemento objetivo e elemento subjetivo, tudo certo, tudo ok, e é possível que a pessoa tenha mais de um domicílio. Seja domicílios residenciais, como eu lhe dei o exemplo do adolescente, seja até mesmo domicílio profissional. Eu tenho alguns domicílios profissionais. Vamos utilizar pedagogicamente essa ilustração. Eu dou aula na Universidade Salvador, na Unifax, então lá é meu domicílio profissional, para fins acadêmicos, universitários. Eu sou procurador do Estado, eu tenho um escritório de advocacia, trabalho no SESC, então eu tenho quatro domicílios profissionais, além do meu domicílio civil. E é possível. O artigo 72 do Código, ele admite a figura do domicílio profissional para as relações concernentes à profissão da pessoa humana. Então, além de eu poder ter domicílio plural, eu posso ter domicílio profissional. E isso está expressamente previsto no Código Civil. Tudo bem, a gente viu que domicílio é igual à residência, mais ânimos, via de regra. A gente viu aí uma nota introdutória sobre o conceito e a importância do domicílio. Mas eu agora quero lhe fazer um desafio. Eu quero lhe fazer um questionamento. Na sua opinião, seria possível alguém ter domicílio sem ter residência? O que é que você acha? Isso é possível ou isso não é possível? Sim ou não? O que é que você acha? Olha, imagine um cacheiro viajante, imagine um nômade, imagine um mendigo, imagine alguém que não tem a residência, não tem dinheiro ou não quer ter uma residência. Será que mesmo assim ela terá domicílio? Mesmo assim ela terá domicílio. É uma hipótese curiosa prevista no Código Civil Brasileiro. A doutrina do jurista belga Depage vai chamar isso de domicílio ocasional. Anote. Domicílio ocasional. Também chamado de domicílio eventual ou domicílio aparente. O domicílio da pessoa que não tem residência é o lugar em que ela for encontrada. Faz sentido? Claro. Faz todo o sentido. O domicílio da pessoa que não tem residência é o local onde ela for encontrada. O Código Civil Brasileiro vai trazer isso expressamente, essa ideia que a doutrina chama de domicílio ocasional, eventual ou aparente, em seu artigo 73. Em seu artigo 73. Ok? Bom, eu quero avançar mais um pouco com você e já que esse tema de domicílio é um tema compacto, dá para a gente falar objetivamente, de maneira direta ao ponto, eu quero avançar um pouco mais com você e falar um pouco agora do domicílio das pessoas jurídicas. O Código Civil Brasileiro destaca o domicílio das pessoas jurídicas em seu artigo 75. E ele vai dizer o seguinte, o domicílio da União é o Distrito Federal, o domicílio dos estados são as capitais, o domicílio do município é a sede da administração e das demais pessoas jurídicas. Vamos desenvolver isso? Vamos desenvolver o domicílio das pessoas jurídicas, sejam elas de direito público ou privado? Pois é, esse assunto está aqui, esse assunto você encontra no artigo 75, quanto às pessoas jurídicas. O domicílio da União é o Distrito Federal, dos estados e territórios, as capitais, do município, o lugar onde funcione a administração principal. Então, a gente tem aqui um cenário de domicílios disciplinados para as pessoas jurídicas de direito público interno, ali nos três primeiros incisos do Código Civil. O inciso 4º ele vai trazer o domicílio das demais pessoas jurídicas. Ele vai trazer o domicílio das demais pessoas jurídicas. E o que ele vai dizer? Está lá no inciso 4º. Das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações ou, então, há uma alternativa para as demais pessoas jurídicas. O domicílio das demais pessoas jurídicas ou é o lugar onde funcionar as diretorias e as administrações. Então, de repente, a diretoria e a administração estão funcionando no lugar X e lá será esse domicílio ou é o lugar eleito no estatuto social ou no ato constitucional. constitutivo. Então, é dessa forma que se identifica o domicílio das demais pessoas jurídicas. E se ela tiver vários estabelecimentos, o meu escritório de advocacia, por exemplo, ele tem um outro estabelecimento no interior do estado da Bahia, na comarca de Feira de Santana. Então, eu tenho diversos estabelecimentos, tenho mais um. Qualquer um deles será considerado domicílio para os atos ali praticados. se se tratar de diretoria com sede no estrangeiro, o domicílio será a sede local que se tenha eventualmente, digamos assim, agência no Brasil. domicílio, tá? É o parágrafo segundo. Então, dá uma olhadinha no artigo 75, porque ali você vai encontrar o tema do domicílio das pessoas jurídicas. Já caminhando para a conclusão do tema dos domicílios, eu quero conversar também um pouco com você sobre o chamado domicílio obrigatório. Obrigatório. domicílio cogente, necessário, aquele que você não escolhe, aquele que você submete-se. Olha o que diz o artigo 76 do Código Civil. Tem domicílio necessário, obrigatório, portanto, cogente, legal. Quem é que tem domicílio necessário? O incapaz tem, o servidor público tem, o militar tem, o marítimo tem e o preso. Essas pessoas não escolhem domicílio. Essas pessoas simplesmente se submetem a um domicílio legal. A lei impõe a estes sujeitos domicílio obrigatório. Servidor público, incapaz, os militares, os marítimos e o preso. A gente vai ver já já que o agente diplomático também tem em certos casos. mas deixa por enquanto o agente diplomático de lado. Qual é a sua missão? A sua missão em primeiro lugar é lembrar na hora da prova que essas pessoas têm domicílio obrigatório. Primeira missão, lembrar que essas pessoas têm domicílio obrigatório. Lembre disso. Qual é a sua segunda missão? Qual é a sua segunda missão? Saber qual é o domicílio obrigatório dessas pessoas. E o parágrafo único ele vai trazer? Ele vai dizer o seguinte, olha, do incapaz, o domicílio é do seu representante legal ou do seu assistente. então do incapaz, o domicílio é do representante legal ou do assistente. Do servidor público, o lugar em que este servidor público exercer permanentemente as suas funções. Então, vou lhe dar um exemplo. Eu sou procurador do estado da Bahia, então eu sou servidor público e eu exerço as minhas funções de maneira permanente em Salvador. Logo, eu tenho domicílio obrigatório em Salvador. O código civil traz essa imposição não apenas para o incapaz, como também para o servidor público. você viu aí. Avante, se o cidadão é militar, estou trocando aqui de cores para destacar, incapaz do seu representante, servidor público, lugar onde exerce as funções, o do militar, o lugar onde servir, se for da marinha ou aeronáutica, a sede do comando que estiver subordinado. Então, está aqui na legislação brasileira. que avança para tratar da figura do marítimo. Quem é o marítimo? Que tem domicílio obrigatório também. Quem é o marítimo? O marítimo? O marítimo é o empregado seletista que dirige a embarcação privada. É o motorista do catamarã, do ferribote, do iate, da lancha de alguém que tem carteira assinada, que tem CTPF. Essa pessoa é um marítimo. E o domicílio do marítimo é o lugar em que o navio dele, o lugar em que a embarcação que ele dirige estiver matriculado. Cuidado, porque a prova vai dizer o lugar em que o navio estiver atracado. Está errado. É o lugar em que o navio estiver matriculado. O domicílio do marítimo é onde o navio estiver matriculado. Fique atento a isso. E a última hipótese, muito fácil, ninguém erra essa. O do preso é o lugar em que ele estiver cumprindo a sentença. Naturalmente, o domicílio do preso é o lugar em que ele estiver cumprindo a sua sentença. O Código Civil Brasileiro avança mais um pouquinho, já no artigo 77, e vai tratar do agente diplomático. Você deve saber que o agente diplomático tem uma prerrogativa típica do direito internacional, que é uma outra matéria. E qual é a prerrogativa? Dele, agente diplomático, suscitar a extraterritorialidade como uma forma de se defender, de se preservar, de proteger a si e a soberania do país a qual ele serve. O agente diplomático, portanto, tem essa prerrogativa de alegar extraterritorialidade. Mas quando ele alega extraterritorialidade, ele deve indicar o local no país de origem dele, onde ele seria citado, onde ele responderia judicialmente. E se ele não indicar o Código Civil, imporá um domicílio obrigatório, nesse caso. o agente diplomático que citado no estrangeiro alegar extraterritorialidade se indicar onde tem no país o seu domicílio, exatamente a hipótese que eu estou lidando, poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro em que o teve. Então, das duas, uma, ou ele terá o seu domicílio fixado no Distrito Federal ou ele terá o seu domicílio fixado no último ponto do território brasileiro onde ele teve. Esse é o domicílio obrigatório do agente diplomático, nesses casos e apenas nesses casos. Ficou claro para você? Joia! A gente vai avançar um pouco mais agora para tratar do chamado domicílio contratual ou foro de eleição. Esse é o último tema do domicílio que, como eu já lhe adiantei, é um tema enxuto, é um tema pequeno. Perceba, existem certas relações jurídicas que são disponíveis, que são passíveis de disposição, que podem ser transigidas, que podem ser flexibilizadas, que envolvem competências relativas. que envolvem direitos disponíveis. Nessas relações, é possível que as partes contratem o chamado foro de eleição ou domicílio contratual. Você já deve ter visto uma cláusula em um contrato que diz assim, os contratantes ajustam que qualquer controvérsia relativa a esse tema será discutida no foro da comarca de Salvador, por exemplo, renunciando a qualquer outro foro por mais especial que seja. Isso tem nome, domicílio contratual ou furo de eleição. E ele está previsto no artigo 78. Nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar domicílio onde se exercitem e cumpram os seus direitos e obrigações dele resultantes. Então fique atento, o foro de eleição está aí previsto no nosso Código Civil. Vamos dar mais um passo em termos de conteúdo e depois vamos resolver algumas questões. Quero agora falar com você sobre o tema dos bens jurídicos. Olha aí a pessoa humana metendo a mão e se apropriando, se assenhorando de um sem número de patrimônios. E tudo isso a gente chama de bem jurídico. Bem jurídico é a cristalização de um valor. Bem jurídico é patrimônio e esse patrimônio pode ser móvel, imóvel, corpóreo, imaterial, incorpóreo, divisível, indivisível. Ele pode assumir várias facetas. Principal, acessório, fungível, infungível, ele pode assumir várias facetas. E você tem que estar preparado. Você tem que estar preparada. É verdade. você precisa conseguir diagnosticar as hipóteses de bens jurídicos. E o Código Civil ele nada mais vai fazer do artigo 79 a 103, do 79 ao 103, o que o Código Civil faz apenas é classificar os bens jurídicos. Ele apenas apresenta uma classificação. e ele começa com o tema dos bens imóveis. Diz o Código Civil brasileiro que imóveis são o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural como uma plantação, uma árvore ou artificialmente como uma pilastra. teríamos portanto uma situação jurídica de bens imóveis. Teríamos portanto uma situação jurídica de bens imóveis. Por ontologia, por natureza, por essência, o chão é imóvel. É um bem considerado imóvel e tudo que incorporar ele imóvel também será. Ok. Mas não é só isso. aliás, você acha que o seu avaliador vai lhe perguntar isso? Claro que não. O seu avaliador vai lhe perguntar outras coisas. Confere. Para efeitos legais, o Código Civil também considera outros bens como imóveis e você precisa estar atento. O Código Civil vai dizer que consideram-se imóveis também para efeitos legais. Direitos reais sobre imóveis e as ações que vos asseguram. Vou lhe dar um exemplo. A hipoteca é um direito real sobre alguns a hipoteca de um apartamento ou a anticrese que também é um direito real de garantia. Ações que envolvam hipoteca, ações judiciais que envolvam anticrese, enfim, ações judiciais terão uma característica de bens imóveis. Serão assim chamadas. Como também será imóvel o direito à sucessão aberta? Ou se você quiser memorizar de forma mais fácil, a herança. A herança é uma modalidade de imóvel. Um inciso segundo do artigo 80 fala, o inciso segundo do artigo 80 prescreve que o direito à sucessão aberta é um bem imóvel. A herança e as ações que envolvem a herança como a ação de petição de herança, artigo 1824 a 1828, só título de ilustração, quando alguém reivindica o que é um hereditário, são considerados imóveis. Então, você tem que memorizar isso, não tem jeito, você tem que saber e levar isso para a sua prova, porque a sua prova vai lhe perguntar exatamente assim. E a gente vai verificar quando começarmos a resolver questões como procede isso que eu estou lhe falando. E olha só, para arrematar os imóveis, diz o Código Civil, não perdem o caráter de imóveis as edificações que separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local. Exemplo, uma casa que pode ser desmontada e remontada em outro lugar. Essa casa que pode vir a ser remontada ou montada em outro lugar é imóvel. Uma casa flutuante é imóvel, porque qualquer edificação que mesmo separada do solo conserva a sua unidade é imóvel para fins do artigo 81 do Código Civil. Assim como é, e me parece tão lógico quanto, assim como é, os materiais provisoriamente separados de um prédio para neste prédio serem reempregados, para neste prédio serem recolocados. Imagine que eu retiro um telhado, uma telha de um telhado para lavar aquela telha e depois reempregar. Você concorda que no meu exemplo essa retirada é provisória? Você concorda que será reempregada? Então é imóvel. Então é bem imóvel. Imagine agora que eu retirei um azulejo de uma igreja para restaurar o azulejo e recolocá-lo. A retirada foi provisória? Seu não? Será reempregado? Sim ou não? Então esse bem é imóvel. Ele é acessório de um principal e o acessório segue a sorte do principal. Então não tem jeito. Você vai ter que estudar do 79 ao 81 do Código Civil. Fazer o que, cidadão? Vai ter que estudar do 79 ao 81. Na sequência, o Código Civil fala dos bens móveis. Ele sempre vai trabalhar no pêndulo. Imóvel e móvel. Fungível e infungível. Divisível e indivisível. Principal e acessório. Público e particular. É assim que o Código vai trabalhar os bens jurídicos. E você precisa estar com eles todos aqui dentro. Porque o seu concorrente vai estar com eles todos aqui dentro. Porque o seu avaliador vai exigir isso. Você precisa, portanto, ser forte e dominar esse conteúdo. Vamos falar, então, dos móveis? Olha só, o Código Civil Brasileiro vai dizer o seguinte. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico social. Além disso, serão móveis também as energias dotadas de valor econômico, como a energia elétrica, por exemplo, pode ser objeto de contrato, é bem móvel. os direitos reais sobre móveis, como a exemplo do penhor e as ações correspondentes e as ações obrigacionais, uma ação que envolva a execução de um contrato ou que envolva uma obrigação. Materiais de construção, enquanto não forem empregados na construção, são móveis. Se eu chego com madeira carregando ou se eu chego com um saco de cimento, é bem móvel. Enquanto não for empregado na construção, é móvel. Assim como móvel também será material de demolição, claro. Se eu destruo, se eu retiro definitivamente, se eu vou demolir, esse material é um bem móvel, tá? E agora que você já viu esse assunto, é tempo de resolver várias questões e memorizá-lo. Mas vamos avançar só mais um pouquinho. Vamos falar agora de bem fungível versus bem infungível. Fungível é o bem que é passível de ser substituído por outro da mesma qualidade, da mesma forma, da mesma espécie. Esse óculos é um bem fungível, porque esse óculos pode ser substituído por outro idêntico de igual natureza, qualidade, quantidade. Então, ele é um bem fungível. Existem bens, entretanto, que são insubstituíveis. Na hora da prova, o grande exemplo de bem infungível, insubstituível, o grande exemplo na hora da prova é a obra de arte. A obra de arte é um bem insubstituível. monalisa é um bem insubstituível. Bom, fique atento, tá, a isso. Existem bens que são consumíveis também. Bens consumíveis são aqueles bens alienáveis, passíveis de alienação, ou cujo uso gera a imediata destruição dele, também. Há exemplos de gasolina, querosene, carvão. E existem bens não consumíveis, que não podem ser alienados, por exemplo. tudo isso está aqui, na legislação brasileira. Os bens fungíveis, os bens consumíveis, estão todos eles aí na nossa frente a todo instante. Bens fungíveis são os móveis que podem se substituir por outros da mesma espécie, quantidade e qualidade. Consumíveis são os móveis cujo uso importa a destruição imediata, como a gasolina, sendo também considerados tais os bens destinados à alienação. então a gente teve aí algumas ilustrações de bens fungíveis ou bens consumíveis. O código avança para também tratar daqueles bens divisíveis versus os bens indivisíveis, daqueles bens que são suscetíveis de rateio, suscetíveis de fracionamento, suscetíveis de divisibilidade para aqueles outros que não podem ser divididos, não podem ser fracionados. Está aí o código civil no artigo 87 e 88 disciplinando essa matéria. Bem divisível é aquele que pode ser fracionado sem que se lhe altere a substância, como uma tonelada de carvão, você pode dividir, de milho, você pode dividir, de soja, de arroz, você pode dividir. Bens indivisíveis são aqueles que não podem ser fracionados sob pena de diminuição da sua finalidade ou do seu valor econômico. O critério é econômico finalístico. Um touro reprodutor é um bem indivisível. Não posso fazer uma feijoada, não posso. Uma casa, um automóvel é um bem indivisível. Lembre-se que os bens divisíveis podem se tornar indivisíveis por força da lei ou da própria vontade das partes. O espólio, por exemplo, a massa falida, por exemplo, são bens indivisíveis por força, por obra da legislação, por força da legislação ou da vontade das partes. Na sequência, na sequência, a gente para aqui, nos bens singulares e coletivos, as famosas universalidades. A gente vai fazer um breve intervalo, beber uma água, descansar um pouco e vamos retornar com muita positividade para dar sequência ao nosso bate-papo. Rapidinho, espero você. vermelho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.